Nós se encontra aqui dentro do ferrocarril em si, ó rapaziada, olha como que isso é a estrutura dos prédios, como que está praticamente o prédio Ó, vem muitas pessoas vindo, várias pessoas vindo, ó, e esse daí é o trem E já estamos nessa parte do centro em si, olha como que é, pra lá dá pra perceber, ó, você vai perder a vista de pessoas e de negócio, rapaziada Hoje eu quero mostrar pra vocês o centro da cidade de Bendedim Quando eu cheguei aqui nessa cidade, a primeira coisa que eu notei é que tem muita, mas muita população de pessoas andando no centro e em si em toda a cidade Agora eu me encontro aqui no Parque das Luzes, tipo no princípio eu não entendi o porquê, ó, nessas pontas que vocês estão vendo, não sei se na câmera pega Mas na final dessas coisas aqui, bem na pontinha, não tem luzes, e por isso o nome de Parque das Luzes Olha como que é, é, as bicicletas, as bicicletas são de graças, mas por que você não pega, Gimito? Bom, nós não pode pegar assim como assim, tem que fazer um processo, ó, você tem que se registrar com a página do metrô E aí você pode ir, mas é pros colombianos mesmo, nós não pode agora Mas enfim, é totalmente de graça, acho que é uma ajuda pros colombianos que não tem carro, que precisa de uma ajuda, né? Então eles pegam a bicicleta e, bom, rapaziada, pode recorrer toda a cidade Mas o vídeo de hoje vai se tratar de eu mostrar pra vocês o centro da cidade de Bendedim Na verdade eu me encontro aqui no Ministério de Educação e Cultura, esses prédios que vocês estão vendo atrás de nós Esse e o que tá de lá E atrás de nós não vai estar mostrando pra vocês os entes governamentais daqui dessa cidade de Mededim, né? Vai estar mostrando E também a gente vai estar dando recorrido por todo o centro, centro velho, a parte histórica, rapaziada Na verdade eu tô muito, mas muito emocionado por isso Porque é uma cidade bem diferente, uma das coisas que eu tenho notado Bom, eu não vou dar muitos dados agora aqui, no vídeo mesmo eu vou dar muitos dados pra vocês, muitos interessantes Mas enfim, que cidade bonita essa daqui Bem-vindos a Mededim, meus parceiros Esse prédio que vocês estão vendo, ele é gigantesco Esse daí é o Palácio de Justiça Tem mais de 25 andares, rapaziada Aquela praça que vocês estão vendo lá é a governação E esse prédio que vocês estão vendo ali é a Alcaldia de Mededim E mais na frente estão um prédio que ele presta Que é o Unificado Empresa que presta serviços públicos aqui nessa cidade Vamos conhecer mais de perto esse setor pra mostrar pra vocês a realidade Vem de trás de mim, rapaziada Vocês estão colocando as árvores Bem preenchido é difícil Olha o avanço que eles levam, rapaziada Que coisa incrível Que bonito que a Alcaldia tá fazendo esse lindo detalhe Olha, eles fizeram um monumento pra dois Alcaldia Os primeiros dois Alcaldia que tiveram nessa cidade, ó São o Gilberto e o Bigerman, rapaziada Fizeram um monumento pra eles Os dois primeiros Alcaldia dessa cidade Música Agora nós nos encontramos aqui no Ferrocarril de Antóquia Galvez Aventureiros Esse daqui tá igualzinho como era antes Só que eles recuperaram ele, pintaram, colocaram ele bem bonito É a mesma coisa de antes Uma das coisas é que Mededim adoptou aquela cultura egípcia Então a maioria dos prédios antigos que nós vamos ver São mais ou menos de cultura egípcia, rapaziada Então nós estamos dando uma volta na Colômbia e também no Egito Bom, rapaziada, a gente se encontra aqui agora Tipo, esse daqui é a estação de antes Eu quero mostrar pra vocês Olha como que são Um tijolo que utilizavam as pessoas antes Olha como que é, tá bem construído Olha, eles fizeram, tá bem como tava antes Essa mesma estrutura Tem mais de cento de cento de anos, rapaziada E eles colocaram aí vazio pra que as pessoas se sentam Obviamente familiarizadas como era Pra ver como que era antes Se vocês prestarem atenção Essa fachada que vocês estão vendo ali É a mesma que eu mostrei há uns minutos atrás E ó, ó Praça de cenicelos, Mededim, o ano 66 Nós se encontra aqui dentro do Pão Carril em si Ó, rapaziada Olha como que isso é a estrutura dos prédios Olha como que dá pra ser muito prédios Ó, vem muitas pessoas vindo Várias pessoas ali, ó E esse daí é o trem E meus amigos, olhem como que é o cemitério de motos e de carro Aqui na Mededim, ó Pra lá tem os carros e aqui tem as motos Uma das coisas aqui, ó como que jogam as motos pra lá Acho que esse daqui é de trânsito Não posso falar a informação pra vocês Mas bom, olhem como que é a famosa Codijeira daqui de Mededim E o cemitério de motos Agora a gente encontra no setor São Antônio A gente encontra aqui na estação do metro Olha como que é o metrô daqui, rapaziada A estação do metrô daqui Uau, que massa Vamos continuar o nosso rolê Aí, rapaziada Agora a gente chegou mais no centro Mais onde tem mais pessoas Dá pra ver o trânsito caótico peatonal Poderia dizer, ó como que são Essa parte aqui é uma parte colonial Em si, da região do centro Uma das coisas que, ó Pra vocês verem que não está na parte colonial Eles colocaram o nome dessa rua Como a Lambra Outra das coisas Como que são o estilo das casas em si São tipo casas antigas Mas na verdade são casas São como tipo casas antigas Mas estão bem mantidas Uau, rapaziada Que massa Vamos continuar mostrando pra vocês Esta parte do centro No centro em si Hoje eu quero mostrar pra vocês Parque Pés Descalços Vai andando de pé descalços Como o mesmo nome diz O que significa isso? A finalidade do parque É que nós andemos descalços Dentro de água Pra sentir quatro texturas Ou quatro estações Diferentes da água Essa daí é a entrada Que vocês estão vendo De trás de noite Nós não estamos mostrando muito Porque o som do vídeo Vai ficar muito ruim Mas enfim Olha como que são Essas cascadas de água Outra das coisas Que fica localizado Bem perto do prédio inteligente Por que o nome da inteligente? Bom, porque é o primeiro prédio inteligente De Medellín Inclusive é da Colômbia Ele se utiliza A mesma energia do sol Ou seja, ele tem um pane Solar Tem prantas ao redor Por que? Porque a planta absorve O gás carbônico Que utiliza Que sai dos carros E outra coisa também Que ele utiliza A mesma água da chuva Pra utilizar nos banheiros No retrete E isso E como eu disse Essa daqui é a cascada E o início do parque Rapaziada Meus amigos Estão só aqui De uns 34 graus Imagina eu andando Descalço Por aqui Meus disseram Não Venha com bastante roupa De frio Porque vai estar aqui Na miradinha Muito frio E vocês Não vão utilizar Muita roupa assim Mas ó Toda mentira Rapaziada Antes Mais um pouco Aí ó Calor que tá fazendo E o prédio Que vocês estão vendo De trás de mim É o prédio inteligente Que eu tava falando É aquele que você vê lá Que tem a bandeira da Colômbia Esse mesmo E já estamos nessa parte Do centro E olha como que é Pra lá Dá pra perceber Ó Você vai perder a vista De pessoas E de negócio Rapaziada Que mais esse lugar aqui Dá pra perceber Que o centro Tá bem movimentado O primeiro centro Que eu vejo Que é tão movimentado Assim Porque nem na Venezuela Nem no Brasil Tenho visto um centro Tão movimentado Como tá esse Muito obrigado Por me acompanhar Neste vídeo Gente Não percam Os vídeos Que a gente vai estar fazendo Por aqui na Colômbia Por aqui no Medellín Muito obrigado Por me acompanhar Neste vídeo Vem em outro vídeo Ou melhor gente Em outra aventura Muito obrigado Meus jovens aventureiros Valeu